O advogado Luiz Roberto Barroso tomou posse nesta quarta-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia contou com a presença do presidente do Congresso, senador Renan Calheiros. Barroso assumiu a vaga que era de Carlos Aires Brito. Depois da solenidade, o novo ministro do Supremo disse que está feliz por tomar posse no momento de mobilização da sociedade brasileira. Acho que as instituições têm o dever de levar em conta a voz das ruas e procurar atender às demandas sociais. Acho que há uma demanda social por reforma política, há demanda social pelo fim da corrupção. Portanto, as instituições têm que estar atentas a isso e ser capaz de dar respostas adequadas à população.